E aí E aí E aí E aí E aí Oh, peraí um pouquinho, a sua mãe é veterinária? Não Porque ela cuida de um gatinho E se você beijar a minha boca Vira amor na certa E ai 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 O negócio de mandar indireta amor E vai por minha E vai por minha Você gosta de caminhada? Sim, eu gosto Então faz uma até o altar do nosso casamento Claro, por que não? Vira amor na certa Ai 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 O negócio de mandar indireta amor Poxa amor, se aconteceu alguma coisa? Você não para de me seguir? É que a mãe falou pra me seguir meu sonho Meu lençol amarrado Já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincade Oi, Luciane, o pescoço mexeu com a minha cabeça A energia te conheceu no meu coração Porque eu sou o seu esquema preferido Ai meu Deus, Luciane, o que eu estou fazendo da queda que eu tenho com você? Que veste em mim, a força tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Oi meninas, o pai de vocês é mecânico? Não, por quê? Porque vocês são uma gracinha Oi, eu não sou Alice, mas você me deixa no País das Maravilhas Se você beijar a minha boca, vira amor na certa Aline, pode fazer uma pergunta? Pode Que lugar que você está? Aqui Porque você está nos meus pensamentos Você não passa a cantar, não é? Meu? É Lógico Por que em vez de que você não cantar, você não envia algo sério comigo? Agora eu percebi que você não quer namorar comigo É porque na verdade você quer me casar Mano Eu não sou simples e romântico Pra você Eu não falo Caô, me dá um beijinho Ou eu vou ter que roubar igual você fez com meu coração Eu dou Vem casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Ô, deixa eu te perguntar uma coisa Qual o nome da sua mãe? Carole Prefiro chamar de sua mãe Carole O teu beijo me Tudo que a gente já fez Oh, me ajuda Em que? A segurar O que? Essa barra que eu quero Quebrou a cara Quebrou a cara Ai! Trapeciei nessa beleza Eu quero te levar pra beber Lá no centro Vamos para a praia Tomar tarde Eu quero te levar